O experimento de hoje é sobre indicar a direção com o ímã. O objetivo do experimento é saber a direção utilizando a propriedade do ímã que se orienta à direção sul a norte. Vamos ver o que precisaremos neste experimento. Telemóvel Para verificar a direção com o aplicativo. Ímã retirado da capa de telemóvel Três agulhas de costura Uma bacia Água Três pedaços de isopor E fita adesiva Primeiro, magnetizaremos as agulhas. Alinhamos as três agulhas à mesma direção e as esfregamos no ímã sempre na mesma direção. Esfreguem ao menos 20 vezes Agora, prendemos com fita adesiva as três agulhas esfregadas em cada pedaço de isopor. Este é o único que você está fazendo para a gente colocar a direção e as esfregada. O tipo de ação Marquee 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 Estão prontos os ímãs. Preparem a bacia e flutuem as agulhas preparadas a pouco na água. Coloquem as agulhas no centro para evitar que elas se choquem nas bordas da bacia. Elas estão quase voltadas à mesma direção, não é mesmo? Agora, vamos verificar os lados sul a norte com o aplicativo de telemóvel. A direção sul a norte é deste lado. As agulhas apontam quase a direção sul a norte. Agora, coloquem a terceira agulha na direção contrária às duas agulhas. A agulha que estava na direção contrária apontou para a mesma direção. Ela também apontou para a mesma direção das duas primeiras. O resultado do experimento é o seguinte. As agulhas magnetizadas apontaram para a direção sul a norte. O que gostaria que entendam do experimento é que os ímãs sempre apontam para a direção sul a norte. Uma bússola é feita utilizando propriedades como estas. Ao utilizar uma bússola, poderá saber a direção onde está, mesmo que esteja num lugar sem montanhas, mares ou outras referências. Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado!